DJ Yusaki, o maestro dos bailes, o bruxo da favela Como fazer pra não tenerte, as ganas que eu tenho Como fazer pra não quererte, yeah Tudo, nada como tudo, não é um sustituto Não é um sustituto, que a minha mãe tem pouco É um rato que busco, hoje está com o roco Yeah, não há ninguém como você Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tu de mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tu de mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tu de mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tu de mim Como fazer pra não tenerte, as ganas que eu tenho Como fazer pra não quererte, yeah Tudo, nada como tudo, não é um sustituto Não é um sustituto, que a minha mãe tem pouco É um rato que busco, hoje está com o roco Yeah, não há ninguém como você Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tu de mim Bota, 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 bota tu de mim Bota, 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 bota aqui